Música Rodando na atividade, nunca paro, dou um tempo, ir pros comédia alemão Já voltou o teu tormento, saudade da minha voz, admite seus comédia Agora seguro por falar o mal da minha favela Pensaram que eu parei, mas o teu sonho acabou Luceninha tá de volta, teu pesadelo voltou Minha favela tá pesada, a quebrada tá sinistra E no porto de João Tota é só guerreiro terrorista Os mano não adianta, sempre de peça na mão É vários dos 5, 7, ligeiro tá no plantão Tá tornado preta, o transporte da missão Todo dia tá na tela, olha os pacotes do chão Diversão que é de lei, de matar os comédia Bocado de pau no cu, esses terror de calcinha Tô de volta na parada, pra representar meu bonde Na família RDC, só tem voz, sujeito homem E os guerreiros na ativa, sempre fecha na ideia Viciado de matar os americanos miséria É liberia que é louca, assigua PJT A facção é de binado e pode crer, tu toca dele Tem os comédias, os eboge que só faz falar mentira Nunca sabe o que fala, só tem ideia de bichinha Falaram de dois finados, pra mim era tomador Dentro de mandagaru, o porto bota o terror Mataram um evangélico do alto do Mateus Ele era inocente, mas agora tá com Deus Assaltar pai de família, bota terror do estudante Então vem aqui no porto, pra ver se tu se garante Vida louca do Zé Borges, acho que não escutei bem Roubando nas próprias áreas, lá na estação de trem Aqui no PJT, no colé essas covardias Roubamos já de quem tem, indo com pai de família A favela que tem lei, se mancou vai ser cobrado Pra X-9, cabueta, americano é detonado Nós somos a raça do cão, matador de PCC Ocajá de ponta a ponta, ADC, PJT Já tem raça, babirônia, lombra de maconha é mato Na favela bem a bom, só com os considerados A lombra já tá a mil, agora vou arriar Aquela cena comédia, agora vou relembrar Do ataque do Zé Borges, rajada foi violenta Os buracos no pacote, foi só de ponto 40 Vocês dão tiro pra cima e dão com o pé na bunda Olha o que os gambé achou, duas balas de carrux Tira o piso da granada, o Zé Borges vai temer Quem vai dominar essa porra é os boy do PJT Os pacote vai rolar, o sangue vai escorrer Essa é a obra de arte da faxão, ó cadê? E surgiu mais um fãzinho com um jeito de boiola Chupa a pica da miséria, é um tal de MCJ Fala merda pra caralho, que voz feia da desgraça Paga boquete pro pedágio dos comédia lá da praça Esse jovem e o Zé Borges descobraram pau no cu Eu cheguei roubando a cena, o melhor de mandar carulho Galera, o moleque doido que manda os proceder É o MC Luceninha daqui do PJT O Zezinho tá encasgado porque foi parar no trauma Os parceiro da entrega representou a alcalha Vai se achando arrochado, quase tu virou pacote Quero ver lá na entrega se acusar lá do Zé Borges Pra tu vir toca a resposta, tem que treinar mais um pouco Tu só fala a mesma coisa, só ideia de ser bozo É só rima copiada, não dá nem pra combater E na minha mão fãzinho pode crer, vai se fuder Fala se meda e descubra, tu se garante na guerra Deixa desse teu forjado, tu não passa de comédia Um galado, pau no cu, um gadinho, um pé de merda Viadinho lá do Zé Borges, sem ideia, seu miséria Olha a onda de descubro que ele já postou na neve Que o sonho dele era de virar uma lucinete O meu fã clube é só as top, pode crer, só as gatinha Desculpa, aí fãzinho aqui no cola do bichinha Lembra do que é de ler, vou a ria mais um pouco Gravando aqui ao vivo com os piscicos do povo De tabletado natural, imprensado é só de quilo Você só vem vindo inteira pra pegar um A de 5 Quer fazer sucesso, a força quer ter vida de cantor Dois viado arrombado com fama de tomador Olha a onda dos meninos em pinac que rebola Não pra merda que lançaram o swing dos boiola A linha já tá chegando, as ideias tá rolando E dentro do BZB é uma troca com de americano E as noites lá do beco tão querendo se assanhar Vai se descer aqui no porto, vão tudo se acaralhar Um ritmo e 44 na contenção da favela Só basta 200 metros pra tutumar na misera As pistolas destravadas, os oitão engatilhado É caixa de munição e pente adaptado A bocuda tá na mão, os colete tá no peito Se brotar os TCC, ligeiro nós solta o dedo Não esqueço do vagão, não pode ficar de lado Pro pacote fica massa, tem que ficar degolado É só moleque, vida louca, essa é a raça do cão Isso foi só uma ideia pros comédia alemão Igual o nome da base, perderam mais uma vez Luceninha tá de volta, quem me ouve pra você? E aí três comédia, como sempre perdendo de novo Já virou freguês da ocália Você tem que pensar muito bem antes de falar da raça do cão Porque senão é daquele modelo, revé de novo, tá ligado né? Alô MC Henrique, é tudo nosso, hein irmão, daquele modelo Alô Bondi do Gadã, é só os terroristas, hein? Um alô aí os guerreiros de Bin Laden e o porto de Jontota E da esquina da favela, hein? E os princípios do ADC, é tudo nosso, daquele modelo Alô equipe Funkos fora da lei, só os MC de Mil Graus Daquele jeito, hein neguinho? E pros colmeia do Zé Bote, assim tem foragem Bota aqui no posto, que só vai levar na cara O comando é da OK e de Aladão